E aí Tá aí aquele carro ali É ele mesmo Só que aí que tá, cê fala Porra caveira O carro que cê tá dando bolinha na rua aí mano Porra, é o carro novo que ninguém viu Calma aí ô, chofer Deixa o carro aí mano, só foca em outra coisa aí Tá ligado? Forçamos uma bordada pra ele Pariu Tá ligado? E já viram a gente ali perto do Banco Central Porra, calma aí, deixa eu falar um negócio aqui É... Tá, a gente tá indo aonde mano? Até agora não entendi nada O que cê já fazer? Irmão Vamos lá ali no Banco Central Por quê? Cê lembra do contatinho do gerente? Sei Mano, ele falou que é horário de almoço lá, tá ligado? Mas deixou a porta lá de cima destrancada Horário de almoço, vamos ver que hora que é agora 15h34 Horário de almoço é 15h34 Começando mais o vídeo já deixa o like Se inscreve no canal, estive o segundo Segunda-feira começando com o planejamento do Banco Central Não é isso Pode crer, pode crer Ah tá, e outra coisa, a gente tá com um rádio aí né Tão, tamo com o rádio Não, tamo com o rádiozinho aí que dá pra abrir os caras né Depois a gente resolve isso aí que a gente vai fazer Então É o seguinte Tem dinheiro não Tem pouco dinheiro Tem não? Esse banco aí é um banco online irmão, você investe online? Cara, eu faço investimento bastante alto em online Muitas coisas online eu compro aí É, então é o seguinte Vamos ver, vamos ver É, esse português aí tá chique É Caraca Vocês compreendem um pouquinho em castelhano? É Caraca Eu estou entendendo um pouquinho de tua língua Tua língua é isso Com licença viu, a gente tem autorização viu Com licença viu Tá, aqui ninguém tá ouvindo nada da gente aqui não né Ninguém tá ouvindo aqui a gente não né Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meu Deus Meu Deus Cê é surdo O que, o que? Tem alguém aqui não né Só tem nas quatro aqui né Não, porque você tá falando baixo Não tem ninguém aqui não Por isso tem que falar baixo né Tá na hora de almoço Então, deixa eu te perguntar Era pra vir disfarçado né Tipo Vem xixi É Isso, isso Que que é esse traficante de droga aí mano Eu falei Que porra é essa É um gigolô porra Ele parece um judeu Puta que pariu véi Olha que bicho feio Vem xixi Vem xixi Mas tá suave irmão Se beleza fosse parâmetro Entendi É rabino Então é pra pagar de rabino né irmão Mas deixa quieto vai Vem xixi Vem xixi Beleza ó Aqui é o gabinete do nosso amigo aí certo O nome dele é Tobias É Tobias Tobias e Frutti Não dá pra jogar Sesc isso aqui não Cê sabe né Não dá não Olha o tamanho desse mousepad porra Tá louco Cara mas é tudo sem fio Só se você botar 900 de sensibilidade nisso aí véi Não tem como não Mas é sem fio tá bom não Ajuda É sem fio é osso Mas é massa Vem rabino Ah tá de boa Vem rabino Vem rabino Vem rabino Ele é o cara Ele é o cara Ele é o cara de la grana É É isto mesmo irmão Ah sim Vem rabino 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 Olha muitas obras de artes Com licença gerente Com licença Ah Nossa Mona Lisa Tá lembrando que a missão aqui achou um lugar viu Sim Olha só Olha esse quadro aqui É muito bonito Muitas cores Que arquivo né Deixa eu ver aqui rapidinho Opa espera Não dá Esse é o napoleon É o napoleon É o napoleon É o napoleon Sim É Sim Sim E aquele ali A cabeça de Vocês não tem classe para adivinhar quem é essas pessoas no quadro né Não 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 sou dessa época de mim que isso Tá destruindo as coisas aí Carai tu deu fogo Ai ai Tu derrubou a lâmpada Que que esse cara De que ele tá Que que ele vem Oxê Carai Não 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 Pro tem que Você é mágico porra Não não Você tem que fazer o mesmo que eu Vamos Boa Boa Isso Essa que eu queria Vocês compreendem quem é essas pessoas no quadro Cafetone Não Não senhor Não senhor Ache que o ombro ali afora sabe bem mal de que Compreendo Compreendo Essa era uma guerra de 1850 ele mano Isso aqui Entre Brasil e Argentina Tinha muita guerra por baleia. Guerra dos farrapos. Guerra das baleias. Vocês podem ver que era uma briga para poder pegar o óleo de la baleia. Eu não estudei geografia. Parei por aqui. Parei por aqui. Aqui parei. Eu não estudei geografia. Tem gente aqui. Opa, tudo bom? Calma. Opa. Jói, sou o Rabino. Puta que pariu do nada, velho. Jói, sou o Rabino. Vim para verificar o local, irmão. Uma pergunta, irmão. Os teres tem pé, mas os teres não tem perna. Tô quieto aí. Desculpa, desculpa. Os teres estão muito bem armados aí. Desculpa, desculpa. Não, espera aí. Deixa eu sair. Não estou armado. Eu quero sair para poder voltar a trabalhar. Não vai ficar, não vai embora. Ah, vai meter o louco não. Esse moleque é lá da favela, porra. Vai meter esse louco não, velho. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Quem era? Os teres? Os teres são os ladrones aqui desse país? Eu posso colocar a máscara aqui rapidão? Deixa eu colocar a máscara aqui rapidão. Tá suave, não sabe não. Eu não recolhi por voz. Não, não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu coloquei... Gosta muito de fazer sopa com os telhas. Mas tá suave. A gente não ia estar aqui nessa porra, porra. Caralho. Tanta coisa para fazer num dia e você vem fazer agora essa merda. Agora fudeu, vai ter que meter o pé, irmão. Agora fica aí nessa porra. A gente não tem nada a ver. Espera aí, espera aí. Sai com a mão pronta aí, irmão. Qualquer coisa a polícia vai ver nós, vai, vai, vai. Deixa, fica aí, fica aí. Puta merda, do nada, cara. Isso aqui não foi planejado, mano. Esses idiotas, do nada, porra. Aparece, mano. Estragou nosso plano, velho. Não, não. Vocês que, pelo amor de Deus, deviam te ter avisado. Tranquilo, tranquilo. Vocês podem roubar, tranquilo. Vocês podem roubar, tranquilo. Vocês podem roubar, tranquilo. Tranquilo. Fala aí, fala aí. Tranquilo, tranquilo. Sou demônio. É isso. Bom roubo para você. Falou. Atrapalhou bem, muito obrigado. Muito obrigado. Tranquilo. Falou, falou. Mentira isso, cara. Não tem cabimento se acontecer na passação. Não, não, não. Qual a chance disso? Caralho, mano. Teve uma semana para você fazer isso. A gente foi e os caras vêm para roubar um banco. Um dia eles foram roubar no mesmo dia. Não tem condição. Puta, que pariu. Pra mim não tem condição. E você conseguiu achar o que você queria? Consegui, oi. Ah, sim, porra. Consegui. Você viu que eu saí pulando lá? Sim, sim, sim. Essa que é a intenção que eu queria. Ah, você queria saber o quê? Se dá para botar condicionado? Não, não. Porque olha só. Pega a visão. A gente tem que achar um lugar para a gente se esconder. Entendi. Então lá em cima é o melhor. Por quê? Porque se o cara bater o olho, o primeiro local que o policial bater o olho é cofre. Então qual que é o plano ali? Já vou passar a visão para você. Entendi. O plano é eu levar uma taser comigo. Se o policial caso encontra a gente, eu vou dar nele uma tasada e algemar. Boa, porra. E vai assim um por um. Não vai catando um por um. Tem vinho, tomateio, é algema. Veio tomateio, é algema. E se a gente conseguir pegar todos, eu vou dar um tapa na cara de cada um ainda. Não sei lá em cima. Mal planei. Ah, você tá vendo muito filme, seu gato trouxa do carai. Acertou algema, capuz. 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 Gás, a gente tá com o rádio dos caras de novo, gás. A gente tá com o rádio dos caras de novo. Eu quero ver se eles vão ouvir. Caramba, um monte de carro lá em cima, velho. Pois é. Ninguém fala nada. Carai, belos rolheiros que tem, velho. Ah, tá parecendo a nossa quebrada, né? Puta que pariu, velho. Se bem que eu não posso criticar, não. Os menores estão ficando na laje. Tá, tá ouvindo ele agora. Fico na laje dele. A laje do Banco Central aí estão. E cadê o... Tá bom. É, belos rolheiros, tô ouvindo tudo. É, excelente. Vamos ver se a gente... Seja suspeito em parar o carro aqui, né? Não viu nada ver uma moto atrás com o dado, né? É. É. Voltou, voltou, voltou. Pera, eu quero saber quem é o olheiro deles que tá na favela. Foi. De morador. Tá sabendo disso? Como é que é? Tem um olheiro deles que é morador nosso? Um morador nosso é olheiro dele. Olha aí, carai. Então essa é a informação que o cara tem que pegar pra nós, velho. É isso, pô. Cadê isso? Cadê isso? Boa. Quem consegue mandar é vampiro que tem uma coisa dele. Deixa eu ver aqui. Nossa, então tem... Então tem um cara na nossa... Falaram no rádio, cuidado. Não, ninguém tá falando no rádio não, cuidado. Não, não. A gente tá... Tem um morador nosso que tá de olheiro lá neles. Isso, isso. Pode crer. Vamos descobrir isso aí. Ele tem que descobrir. Essa é a missão dele também. Pode crer. Bora. Tá ouvindo ela não? Bota a mão na cabeça. Bora. Boa, minha mão tá doendo. Deixa eu ver aqui. Boa, boa garoto. Boa. Gente boa você, hein. Faz o seguinte. Mano, é a partir de hoje rapaziada. Quem mirar no caso do gerente aí do Matue, eu... Matue. Matue gerente. Tá, segura isso aí. Tira de aviso aí. Matue gerente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá. Matue gerente. Anota esse nome aí. Matue gerente, acabou de falar no ar aqui. Matue gerente. Cadê o caveira, cadê o caveira? Aqui é. Tantantantantã. Olha que delícia. Tem um cara ali que é 100% confirmado que é da outra favela. E que que ele tá ali? Lanterna e cacetete. E tá com 100 mil nossos para nós aí, pô. Que delícia. Ai meu Deus. Boa, boa. Acho que achamos o nosso carinha que mora aqui, Adeló. Ah é? Achou. Vampiro, achou. Achou, é. Acabou de chegar no cara ali, sabe o que que ele tem? Hum. Tem um olheiro da outra favela Que a gente conseguiu pegar por causa da rádio Olha aí, o rádiozinho ajudando Eu não conheço ninguém com cabelo azul aqui não Eu vou pegar essa porra aqui Passa aí as paradinhas que você tem pra nós Eu tinha até perguntado pra ele 100 mil? Muito obrigado Eu ia até falar pra ele que eu ia arrumar umas informações Pode crer, cheguei, cheguei Vamos conversar mais pra lá Então, mano Eu queria deixar você vivo, tá ligado? Mas vai desembuchando Eu não vou nem te perguntar, você já sabe o que eu sei Vai lá, vai falando Tá, que eu fui pegar a informação pra vocês Não, não, você não foi pegar porra nenhuma Fala direito, vai, vai Vai, fala direito Será que a gente vai tomar bala? Já era? É isso? Eu não tenho nada de lá Não tenho nada de lá Não, não é nada de lá A gente já sabe que tu é olheiro de lá Cala a boca Sou nada Você é? Eu já tenho confirmação Já sei tudo, tu já, tá? Eu não sou Não sou, não tem porque eu menti Eu falei pra... Se fosse... Não, se eu fosse... Bigodinho, já tem já, bigodinho Já tem, bigodinho Já vai dando banho nele já Já vai dando banho nele já Fala aí o que eu fui pegar a informação pra vocês Não acha verdade Vai conversar Bota a poça no pé dele aí, vai Bota a poça no pé dele Vou ver se ele tem casa antes com a trampa Ele tem, ele tem casa, pô É morador, eu venho aqui, pega a info nosso Vai, vai falando, vai falando Vai, vai falando Vai paciência, tá porra Vai paciência, tá porra Vai paciência, tá porra Pera aí Vai, vai Olha o contrário, na verdade Ah Ué, eu falei que eu fui pegar a informação pra vocês pra dar de lá pra mim, pô Eu não pedi nenhuma vez Não, eu sem ninguém, não lembro disso não E por que? Você trabalha pra nós agora? Não, mas é bom, né? É bom o que, irmão? É, você é policial federal, irmão? Não Então você vai rodar de palhaço, pô Por que? Por que que você tá olhando? Não atira no chão, ainda não Tá Não vai atirar no chão ninguém, não Ah, vai E aí? Vai, vai, vai Quanto tempo você é olheiro lá, já? Quanto tempo já? É, irmão A gente já sabe, a gente já sabe, pô Então você sabe errado Porque se eu for pegar a informação de lá pra vocês Então vamos lá, então Dão se tirou essa lanterna e cacetete Ué, eu roubei de um cara na rua Ah, vai calar tua boca, pô Se eu roubou de um cara na rua, uma cacetete ou lanterna? Caramba É isso que os olheiros ganham, que eu já tô ligado lá, pô E deixa eu te falar, olhei, você é bocudinho, hein? É bocudinho, ele é Aí, ó Viu? Conhece até o apedinho seu lá, ó Você atropelou um cara hoje aqui na favela? Que eu tô ligado Ou foi atropelado a um ou dos dois? Vou mandar um help, você? Eu vou encomendar agora 500 munição Mas todo mundo vai descarregar essa porra nesse menor Faz questão Só deixa eu confirmar Pô, mas calma aí, mas vai de pistola Essa M4E é cara pra caralho Tô de pistola aqui, né? Tô de pistola aqui, né? Tô de pistola aqui Essa aqui é a de polícia, pô É, a de polícia é mais difícil ainda, pô A de polícia é mais difícil ainda, mas tá suave Não, eu não quero confirmação não Pode acabar essa porra aí Tá, vai, todo mundo aí Que execução bonita, hein? É, mano, no olheiro, né, porra Eu vim cá rever, tava curioso Pra vim cá, eu a galera Isso aí é o olheiro da outra favela e mora aqui, ó Essa ideia do cara Acha que é o Bambambam, porra? Comprei, porra Os caras vão na groove, os caras aqui de olheiro Eles vão comprar arma, alguma coisa? Não, mano, você vai entender, vamos lá Cadê o caveira, cadê o caveira, os caras vão na groove Cadê o caveira, cadê o caveira, cadê o caveira É lá na groove mesmo, né? Chama o caveira, chama o caveira Chama o caveira pra ver esse aqui, rápido, rápido, rápido Chama no rádio caveira, caralho Ah, isso tá metendo louco, porra Os caras vêm de arma, né? Caralho Não, isso é só um ganho de roupa Você quer, né, pra Deus, velho? Ah, sou droga Ô, é você que tá no GTR Preto? É, mano Ah, tá, beleza, beleza E aí, mano, tranquilo? Tranquilo? Tem um monte de GTR Preto, tá ligado? Tranquilão, mano? Tranquilão, tô só fazendo pão Eu tô fazendo pãozinho? Eu tô acreditando Sim Tá, deixa eu te falar só um negócio aqui, camaradinha, rapidão Olha aqui, patrão Só pra você pegar a referência, tá bom? Sim, 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 sim Tá bom? Rapidinho Guys, a gente tava parado Com o carro, esse cara chegou Eu aceito um cigarro porque eu tenho voz de fumante Pera aí Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha, ela é ruda, porra Olha essa mina aí Olha essa mina aí Olha essa mina aí Olha essa mina aí Fala aí, fala aí Fala aí E essa mina aí, o que você acha dessa mina aí? Vira aqui, pô Olha pra trás, pô Ela é ruiva, ela aí, mano? Olha a cor do cabelo A faça dele aí, patrão Oi, seu cabelo é ruiva É, bonita ela, né, irmão? Guys, é o seguinte Eu não expliquei direito A gente tava parado com aquele carro branco Esse cara chegou perto de nós Viu nós Filtou Foi lá e caguetou pros caras do azul E a gente ouviu tudo, mano Eles falando que tinha um cara voz de fumante E uma ruiva Tá aí, alemão, alemão? É, vem aqui, mandado dos caras pra cá Vem lá E aí, cagueto Vira pra nós Você não gosta de caguetar A voz de fumante aqui Aí, ó Ah, cabelo ruiva Vode fumante ruiva Olha a minha cara aqui Você não caguetou a voz de fumante Tô aqui, Joe E aí? Tô aqui, Joe A ruiva aí Cagueto Vamos lá, pô Que viu o Ruti também aí? E aí, Joe E aí? Agora vem mandado Não vem mandado pra cá? Pergunta pra você O que você sabe que eu sou cagueto? Não mete o louco, não Tu é um cagueto de lá Por que você ia vir aqui? Você cagueto assim, Joe Que revista o caralho, Joe Você caguetou nós Nós nos escutou na porra do rádio, Joe Ação 5 já tinha essa porra de ser rádio seu O cowboy Tá ligado? Nós tava fitando lá o bagulho, Joe Era eu mesmo Você reconhece meu rosto? Aí, o que você fez? É um voz de fumante aqui, uma ruiva Não foi isso que você falou no rádio? Pra eles, e aí? Eu nem tenho rádio Assume seu B-O, Joe Não seja covarde, não Pode me revistar Eu nem tenho rádio Meu irmão, você parou nós lá naquele carro branco Você esqueceu? Você esqueceu? Me revista em um rádio Que revistar o caralho, pô Você parou no rádio, começou com nós Sou palhaço Você foi na da quebrada dos caras que aguentar nós? Vacilão, cagueta E aí, qual que a luz? Você tá ganhando dinheiro de todos lados É polícia de tudo Fala de tudo que você ganha? Vai, pô Fala de um rádio de tudo Polícia, nossa Dá o papo A gente tá querendo fazer banco Aí, tipo, você já tá muito Vai excitando Cara, esse cara que falou aí no fundo Você sabe quem é, ele da favela Só que ele ficou muito tempo fora E aí, ele vai pedir pra mim voltar Tá ligado? Eu falei, mano? Fica lá, ficando lá E me tá só calma Ele tá lá de olheiro Ô, madame Ô, madame do cabelo vermelho Termina o serviço aí Meu Deus do céu Meu Deus Isso é uma mentira, velho Meu Deus Que isso? Vai, vai Sai de perto Que isso? Que isso, velho Sai de perto Ué, cadê o mano? Cadê o mano? Toma facada Olha lá, o mano lá Caiu agora Pronto, pronto Meu Deus Cara, é só porque É ex dela? É o ex É por causa disso É o ex Puta que pariu Eu acho que ela se aproveitou da ocasião, viu, mano? Eu acho que ela se aproveitou Meu Deus Eu acho que dá pra salvar ainda, mano Vê lá, velho Eu acho que ela se aproveitou da ocasião, mano Eu já saí de perto Que a gente quer dar merda, velho Puta que pariu, velho Cadê o cara? Cadê o cara? Eu sei que ele pode ter feito alguma coisa errada Mas, porra, uma facada? Desculpa, irmão Desculpa Eu tô tentando pegar outro mano Caralho, meu Deus Tô chamando aqui, meu Deus Chama aí, chama aí É isso Ai, irmão Eu trouxe esse carrinho aí pra recompensar tudo de mal que eu fiz aí pra vocês aí Por que que de mal você fez pra nós, irmão? Não, é que, tipo assim Eu tava já falando que o cabelo do cara era bonita E o cara foi lá e me liberou aqui, mano Vai descer pra favela ou não? Vai lá, vai lá, vai lá, tá de boa Tranquilo, vai lá Valeu Vai lá, vai lá Caralho, não tem condição não, velho É dois cagueta no dia Não, 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 como que ele tinha essa audácia de hoje? Cara, o cara caguetou você, falou que você é um foge fumante O cara cagueteou de bole fumante E veio pra cá ainda O cara cagueteou de bole fumante De S.M.U. assim, vestido com um monte de roupa de idiota Assim, uns ternos grandão Entendi E com as máscaras de caveira Tinha uma máscara de caveira dourada Sim Desse pique, assim, tudo com a cara no peito Pois vem fazer entrega pra nós Sim Tava com os na cara tudo bolado lá Tá ligado, tá ligado Primeiro ele estava tentando me arrancar o bagulho de mim Que eu nem sabia de onde que eu sou Falei, mano, sou de nada, sou de lugar nenhum, não faço nada Mas eu tô na pista e, mano, se vocês precisarem Tipo assim, pra eu não morrer, né Entendi, entendi Falei assim, sou mercenário Se você quiser me contratar pra fazer alguma coisa Aí ele falou assim Então tá, vou te contratar pra um trem Aí Quis me contratar pra matar um tal de Gabi E um tal de Tartaruga E me passou o número do tal de Gabi ainda Boa, boa, boa Olha quem que eles quer pegar, patrão Boa, boa É isso que eu quero, porra Até que enfim, porra Caralho, pode te dar um retão, porra Não Porra, é massa, caralho Essa info Por que ele correu, esse trouxa Isso Porra, caralho Essa cal foi boa, hein, mano Porra, mano Você acabou de, tá ligado Economizar umas armas Nossa, que a gente já ia fazer esses negócios neles, tá ligado Mas aí agora, mano Eles querem matar o cara que vende arma também Então Eles que se viram Mano, tem um cozinheiro ali do nada Tipo assim, tem um tempinho já Que foi Tem tipo Cadê o cabelinho? Uma semana, não tem o cabelinho aqui, ó Tem uma semana que você correu? É Não tem problema não, correu ou correu, não correu? Correu Eu tenho provas O irmão Só O cara queria matar nós Pode crer, pode crer E se eu falar que dá pra vocês me passar ele? Vocês vão querer? Mas Lógico Então a gente vai ver isso aí Deixa os caras cheguem que vai conversar direito Então o Xigling Tá querendo matar Pode crer Vamos ver, hein Vamos ver se ele sabe mesmo Eu ensinei Milão Milão Que ele vai Cair De barriga Será? Eu aposto Eu acho que ele vai cair com a cabeça no chão Eu bati primeiro a cabeça Tá bom Vai bater Tá, show Milão, Milão Vamos ver, vamos ver Ó, treinamento pra Vai, vai Pra pássaro, né? Pra pássaro Pra aviãozinho Pra aviãozinho Cadê o cara que vai virar aviãozinho? Até agora eu não vi Cadê agora, hein? Vai Vamos ver se ele é um bom aviãozinho, hein? Ó Vai Olha aí, chegando Nossa, amor Ih, tem um L lá, não? Não Tá, vai lá, irmão Cara, eu nem vi o L do mano, hein? Conquista Aí, vai lá Vai, irmão Vai, irmão Faz um bagulho Deixa ele sozinho, mula Ah, caiu com o pé, velho Que isso, mano? Saiu um cara de moto ali Ele levou um carro lá, velho Por que que você vem igual Tão engomadinha assim? Não, é que eu tô no estilo Gostei do estilo Tá no estilo do que? Caltru, hein? Porra Tá no estilo Vai lá, vai lá Vai lá, velho Estilo Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Ele tomou uma faconzada Aê, caralho Doutor, ô doutor Esse cidadão aí Tem que passar por cirurgia, tá? Ele tomou uma faconzada no bucho, tá? Eu tomou um ciúme, viu? Foi uma faconzada no bucho Ele tomou uma faconzada, doutor É isso, irmão Esse aqui eu já tô Você assuturou aqui? Uma faconzada? Caralho, é contigo, doutor Já te deu É lá atrás, ele só ouvindo de quebradinha Olha lá, olha lá Quem? Quem é isso? Ali, ali, ali Na caixinha ali Onde? Ali, ali, ali Na caixinha Só de quebradinha Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa O vídeo louco O que é isso aí, mano? Sirene? Ah, pode ir Dá um pulo aqui na favela Aqui O que deu aí? Na favela, o que aconteceu? Ah, os caras já estão aqui já Dos seus aqui Só falta a tua aqui Que você tem que ouvir também Pode crer Uma paradinha boa aí Boa? É boa, é boa Pelo menos pra... Acho que é bom, né? Melhor do que que vai acontecer depois Mas chega aí Pode crer, eu tô colando Valeu Não? Vai ficar sabendo aí, então Que bom Relaxa Relaxa que o bagulho é doido Oh, falei o que tartaruga Você tá chegando aí Olha aí, menor Olha quem chegou aí Boa Favão, o que aconteceu? Pode ficar à vontade É que não vai trocar ideia Ainda bem que você tá aqui Não sei de onde que é esse frio aí, se eu não Mas tá de boa Tá, vamos lá Você vai falar aí? Use com a roupa que eu quiser Olha, todo ignorante Mas tá bom É o tartaruga É o que que não a gente conhece já Não é melhor nem pra sair, Fitton, não Tô perdendo essa resposta aí Porra, não Deixar acontecer aí a parada Suada, cara Você quer contar, patrão? Que isso Não, vai lá, vai lá Conta aí Tem que eu tenho que matar Esse salário que vai pagar o mano aqui da favela Pra matar o Gabi Já sabe tudo sobre o Gabi e o tartaruga Que é pra matar os filhos Sobre eu? É, já tem tudo sobre vocês E passou pros caras pra matar os filhos Agora é que tá Agora é que tá Eles saíram de dentro do templo, tá ligado? Lá é o lugar deles Aí Isso é Já tá aí Essa entrega pra vocês aí no bagulho, saca? Porra, informação boa Tartaruga e Gabi, mano É isso aí que ele tá querendo aí na rua Ele quer Eu tenho um código muito bom É, tartaruga, alguma coisa de ruim você tá fazendo aí, irmão É, irmão Se eles querem os dois, eles querem nós também Eu tava de boa com eles Eu já sabia da existência deles, tava de boa Então Acho que eles tão um pouco putos Ninguém aqui tá culpando a arma deles mais O patrão falou o seguinte Se acontecesse treta com eles Ele ia chegar com o tanque de guerra lá Tá ligado ali o L ponto ali? Vou passar agora Em São Paulo Ali perto do Perto do desmanche Se ele chegar lá, você vai ver um templo gigante lá do outro lado Dali você já vê um templo gigante lá do dragão? O L deles é um branco e azul? Pode ser, pode ser É isso, patrão Sim, sim, sim Eles mesmo Quando o coisa E até o tartaruga aí tava na corredia Vai dar guerra Vai dar guerra Chegou naquele templo lá Eu não vou precisar nem usar Dá pra tentar arriscar isso aí Mas é melhor planejar isso direito É, tem certeza Isso vai ser planejado Joga aí Tira um dia pra vocês acharem o local bem aberto Tipo assim, sei lá Aqui dá pra ficar bem escondido A gente tem tempo Patrão, não me leva a mão não Mas depois que me chamou de fedido Eu tenho uma vontade de estalar a cabeça Desambala É, isso quer falar agora Se quiser ajuda Se quiser ajuda A gente já tá doido pra largar um aço neles também Doido pra cortar a garganta deles, véi Só pra ver eles falando Tá ligado? Quero saber quem quer Fivar a bunda Que sabe quem sou eu Sim, tartaruga Mas tu Tu já tá fitado aí, tartaruga Isso aí eu sei que eu tô fitado É, ouça, ouça Eu acho que eu tenho muita confiança A gente tava aí na rua, tá ligado? Sem maldade na parada Sem maldade o cara Você tá vendendo arma, seu trouxa Eu não sei se vai Isso aqui, eu vou dar um corte e já volto, mano Isso vai dar ruim, véi Caralho, você ganhou um L no bicho? E aquele barco ali, véi Aquilo ali é que eles são melhor do que esse L Cara, olha aquele barco ali, irmão Aquilo ali é táticas de guerra, pô Deixa aquele barco ali Vai ter muita polícia em cima dele Achei que a gente tá ali Pode ficar de boa Calma, calma E esse L aí, você ganhou no bicho mesmo, véi? Ganhei no bicho, mano Pô, eu não sabia não Que tava dando tanto dinheiro assim não, pô Vou jogar no bicho, então É, pô, vem jogar com a gente pra ver Você apostou quanto pra ganhar um L, irmão? Pega, ó, vou contar a gente qual que foi História de boi dormido, cara Apontei no bicho, tá ligado? Aí o que eu pensei Ganhei a primeira vez, tá ligado? Qual animal que você apostou? Eu apostei no cachorro Eita, pô, apostou Calma que foi bem Só pra ter certeza, qual que é o nome do cachorro? Nome do cachorro? O nome do cachorro ele falou, mano Nome do cachorro? Meu Deus do céu, velho O nome do cachorro é o nome do cachorro? Que isso, moleque é burro? Não sabia jogar no bicho, pô Vai lá, pai, segue aí, pai, vai lá Vai, 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 vai Eu fui no agiota, tá ligado? Aí eu comprei dinheiro, tá ligado? Não, agiota vocês não conseguem não Comprou dinheiro? Cara, para de falar, pô Na moral, véi Já tô entendendo mais nada, mano Tá bom Foi no bicho, mano É, não, mas eu negociei dinheiro Aí eu fui lá, ganhei de novo no bicho Aí eu fui e matei o agiota, entendeu? Pô, aí dá pra entender Você matou o quê? Ele tá ardendo o Elio aqui? Com um monte de gente? É, foi o cachorro Eu vou aqui atrás Eu vou aqui atrás Você tá deixando o pessoal pilotar essa merda aí, irmão? Não, só eu tô deixando o pessoal pilotar essa merda aí, irmão? É a moça ou Elio Vai dar merda, ó, vai dar merda Ó, 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 ó Vai dar merda Oi? Pode falar O gosto tá aí, o gosto tá aí Ah, o gosto tá aí, patrão Nossa, então para aí É foda Irmão, o gosto tá aí, ó Vai aí, se quiser pilotar, mas eu vou lá Não, não, você tá doido? Isso aí é mais cabuloso Vamos ver essa missão Fala, fala, fala Ah, patrão Vamos falar o negócio Eu, eu fiquei com os caras lá Com os ceoleiros dos caras Ah, ele vai morrer isso, truxa Ah, tá ligado? A gente tá o tempo inteiro no rádio, irmão Você passou calmo pra caralho Falou do rádio novo Ah, eu ouvi também A última cal que você deu O que que deu? Ué, do nada Do nada Descobriram Me matar Meteram o louco em linha Pô Os caras lá Fizeram uma reunião lá do nada Eu meti o pé da favela Aí eu fui de longe É isso Eu meti o pé e fiquei de longe Falando pros caras, ó Se fizer eu não colo aí mais não Vazei no mundo Mudei de roupa É foda, foda isso aí, mano Tá de boa É isso, mano Já perdoou isso Mas eles não trocaram o rádio ainda não Trocaram não Eles estão ainda Tipo assim Ficaram um brigando contra o outro, tá ligado? Uma metade queria que eu ficasse Eles queriam assinar a minha carteira Tudo hoje já, pô Assinar a carteira aí É, eles falaram, mano Tem que ter fichado Fichar logo com nós aqui Não sei o que lá Aí chegou um outro lá Um cara Aquele cara de diabo lá Que eu falei ontem Sim Ele chegou lá Metendo o louco Falou, ó De novo você tá fazendo merda com o oleiro Já teve aquelas ideias com os oleiros lá Não sei o que lá Fazendo merda de novo Aí chamou eles lá E falou Me cascou lá nos caras lá Aí eu ouvindo, né Ele estava achando Que estava falando Puxichando E eu ouvindo de longe assim Falei, ah, beleza Só peguei minha motinha E desci Fui lá pra baixo Ele estava falando alto Que ia te passar Falando alto lá Falando que ia De novo Agora a merda que você está fazendo Não sei o que lá Aí só vai pra mim Limpar essa merda depois Aí eu falei Opa Limpar essa merda Não é eu não E metiu o pé Pode crer Aí foi isso Aí consegui pegar Aí o máximo O máximo mesmo Que eu consegui Foi isso aí É lá que vai ser o baú deles? Lá perto da Groove? É, lá perto da Groove É eles que fica de rosa? Não, né Não, é Eles fica de rosa Eles fica de rosa? Fica, fica Fica de rosa Então a gente já sabe Onde é o local que eles ficam É do Lancer Branco Não é não? É, a gente já sabe Onde que é Que foi lá Pra cobrar eles Falar de Lancer Branco Dizendo ele Pediu Lancer Branco Com o de vocês aqui É, mas nem tava de Lancer, mano Tinha um cara Com voz de fumante E uma rua E você não entendeu Ele veio aqui na favela Passamos ele De legal Eu passei aí Foi Então, mas na hora que você passou aí A gente já tinha passado ele Já Já tinha passado ele Já, já Que a gente já sabia que era ele Eu que mandei ele vir aqui E a gente viu que era ele ali Falando alguma coisa Eu que mandei Eu entrei na mente dele Eu falei Vai lá na favela E pega a info pra mim Eu falei Pra mim Pega pra mim Pega meu número e tudo Ele falou Beleza Beleza Tu pega Aí eu consigo arrumar Com a vaga aqui dentro Na hora ele vir aqui Eu levei um pouco Irmão, mas deixa eu te falar Só tirar uma dúvida aqui O cara falou com você desse jeito Ele chegou lá falando Que era quatro caras dos vermelhos É, dos vermelhos A gente tava nem de vermelho A gente tava com carro branco E de terno Era os caras dos vermelhos Deve ter teu óculos não, pô Seu óculos tava vermelho, pô Tá suado Só pra conferir É, eu acho que foi seu óculos aí mesmo É, o cara vai ter que voltar O cara pegou info Boa pra nós Mas tem aquele metagame Do caralho Descobre que é o cara do nada Mas tá de boa Vou dar um corte aqui já Porra, o Samu tá com eles Samu, o Samu tá com eles É, o que eu tô falando, patrão Por isso que eles sempre vêm aqui, né Compram em casa, irmão Compram em casa Que beleza Deixa isso aqui só entre nós três, tá A gente vai pegar esse Samu, irmão Eu vou jogar os três dentro da favela dos caras Eu perguntei pro Samu Eu falei, ué, é preciso pagar aqui Aí o cara, não Esse aqui a gente paga por fora Esse aqui é nosso esquema aí É o bolsa Aí falou, uma bolsa saúde É um corretinho Boa, boa Isso que eu ia Aí eles pagam por Samu E os caras da mecânica Sabia que Samu tá meio estranho, irmão O mecânico vai lá sem unipop Pra arrumar os caras Qual é o mecânico que vai lá? Não, eu não lembro o bocetinho Eu nunca tinha visto ele assim, não É tem dread? Não, tem não, tem não O bolsa é esse, irmão Você não tem noção do tanto que hoje você ajudou a favela não, meu irmão E aí, patrão O que você acha? Não, porque o patrão aí não sei o que aconteceu Sumiu um tempo Ô, irmão, tu some Eu não sei porquê E você acha que eu vou aceitar do nada, irmão? O recurso da federal abriu, né, patrão? Olha, pô, Antony, pô, a ficha, meteu louco Tá certo Tá certo Eu sou o mais fiel daqui Tá tranquilo Tá suave Só mara que seja o Samu, né, Islão, né? Olha que maneiro, ó 3, 2, 1 Caraca Muito maneiro isso aí Lindo, achei Maneiro, não é não? Caralho, a mira tá boa, hein? Tá ótimo Foi poucos tiros, véi Poucos tiros que eu consegui acertar em um Falta dois Falta dois Tá, 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 tá Qual é o quê? Tá entendendo nada, né? Não É, tá O que é esse fantômeno? Ah, é porque Eu não vou questionar É porque ele gosta de receber dinheiro por fora, entendeu? Pra fazer outras coisas Aí a gente já tem a Cal, entendeu? Falta só mais dois agora, entendeu? E se chegar outros dois médicos aí já sabe o que tem que fazer, né? Ah, vou dar uma machada Uns dois Falta dois aí E pode tirar a casa também, tá? Mano, ele já tomar bala e vai morrer Vai se quiser ver Ó, um morreu, um morreu, um morreu, morreu Meu Deus do céu, caralho Quem é esse carro que tá aí de azul, mano? Vai, irmão Para, porra, para Você vai ficar atropelando os outros? Para, caralho Desce do carro Desce do carro, logo Vai Vai, vai, vai Vai, vai Pega a coisa dele aí Vai, 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 caralho Você atropelou o cara ali, tiozão Tem nada Tem nada, tem nada Ah, tem esse carro dele aí Esse carro aí E esse carro teu? Tem o que, irmão? Sai de perto dele Puxa o cara ver aí Vai lá, tiozão Vem lá Sai daí, irmão Sai daí, tiozão Vaza Deixa eu ver aí O que que tem nesse carro? Mano, esse moleque vem aqui, mano Se ele vem aqui eu vou dar uma bala nele, velho Tem nada, tem nada Tá, entra aí Agora entra no carro aí Vai em direção àquele cara lá Eu vou pedir desculpa lá, pô O cara te atropelou O cara te atropelou Vai lá, então Fala com o cara, pô Você atropelou ele, mano Paralho Vai dar uma bala nele Ele tá indo ali, mano Ele tá indo ali, mano E aí E aí E aí, o que que você vai fazer? E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Olha o cara aí Ô, mano Mano, você falou Você vai falar pra ele a verdade? Você falou que foi pro querer Que você bateu nele? Ih, vai meter o pé, mano Você falou que foi pro querer, mano Fui sem querer, mano Falou que o cara De chapéu aí Moletom aí Pode crer, pode crer, mano Não é o culpado Precê que ele atira em mim, velho Caralho, rapaz Você é um bicho mais burro que existe, velho O pneu vai ficar Deixa ele lá Pode ter uma moto ali na... Não, eu defendo o bop Pneu, você vai ficar assim Vamos Você tem moral mesmo? Eu tenho Tô demoroso Você vai ficar quantos dias preso? É, show de um não te dar pra mim não, mano Na moral Preso pela PF? Ó, você vem na contramão Bate na frente do cara O que que você quer? Contramão, moleque Deixar de ser uma mula Preso pela PF? Preso pelo sistema corrupto aí, porra Preso três dias Vai ser preso pelo sistema corrupto Aí, pai Chega aí Pra eu poder pegar minha moto Bota ele dentro desse carro aí, mano Porque esse bicho aí tá foda, hein A gente já tá perto, a gente tá perto Aí, ó, vou descer e pôr a mão na cabeça Calma, calma, calma Pera, ainda não Fica na frente ou não, porra? Não vou perceber, gente, peraí Eles tão atrás de mim Tô vendo tu? Eu acho que... Ele desconfiou, desconfiou Peraí, peraí Eles desconfiou Aí, ó, tá vendo vocês aí? Aí eles ali na frente ali, ó Pra onde? Aonde? 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 Meu amigo? Eles dão olhando vocês, mano Eu tava aí de frente pra vocês Que olhando em que, mano? Você viu alguém, ó? Era aquelas motos lá Cadê? Cadê a moto? O cara ali era cabrosão, então Cadê a moto? É, deve ser o parrinho aí, tipo, realmente Não, não é o parrinho O parrinho aqui, mano? Não sei que não é não Que é dois Que é um engarupado Mas pra onde? Eu não vi o feed, não Onde é? Esse cara já foi, né? Ele já passou por nós? Ele deve ter ido pelo... Então, escala Foi aí que eles roubam agora O cara tinha uma camiseta azul? Onde tá aqui, patrão? Não, azul foi roubado Patrão, vai direto Eles tão sentindo prazo Eles tão sentindo prazo Eles tão com pneu furado? Vai, vai, vai Estou nos caras Agora não virou a direita Antigo hospital Tá, eu tô te vendo, tô te vendo Vai, Lucas Guarda, Lucas Lúcia, atira arrombado Porra, o idiota aqui Não tá respondendo Tô vendo Banco Central Frente o Banco Central Não dá O idiota aqui dormiu Acorda, seu idiota Vocês tão focando o cara aí, mano? O idiota da minha garupa Dormiu Não acredito Não, meu Deus do céu Derruba ele Vai, vem pro beco aqui do central Patrão, vem pro beco do central Abandona ele aqui Aqui, patrão Aqui, ó Traz o carro aqui Volta, volta 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 Que pariu, velho Tá indo atrás de nós, ó Deixa eu ver Não, tá dando tiro Dando tiro? Olha a viatura lá na frente Pega uma viatura deles Porra, é essa, gente? Quem deu tiro neles? Vocês já tinham dado fuga Não, já não Não, não Não, não Não, não O carro tá com o filho curado, velho Agora vocês tem que vazar Porque eles estão no DM4 na rua E vocês estão de pistola Ajuda a gente aqui, mano Cara, tem viatura demais aí, irmão Eu não tô te vendo, filho Corre a pé, gente Dá fuga Cuidado de te tomar aqui, tá? Então, vou ver Eu não tô vendo Vai entrar nessa daí? Eu não tô vendo Passa devagar Eu vou dando tiro neles Patrão ali, patrão Você viu? Olha lá Tirou neles Ah, já era Já tá bom Tiramos da mão Tiramos da mão Eles tomaram o prédio Eles tomaram o prédio Eu tô aqui, mano Cara, eles tomaram o prédio Olha lá, atravessando a rua Porra, mas esse cara foi meio burro, hein? Ah, foi burro pra caralho Olha lá na frente lá Se você passar e dar um tirão Não, já dá não Será que tem a cara lá na direita ali ainda? Não sei, patrão Vou passar Passar, vou dar um tiro E você vai embora Vamos ver aqui Não tem ninguém, não Cuidado de ser em reto Na direção do cara, porra Peraí, peraí Vamos ver aqui Peraí Os caras tão ali, caralho Cê é louco, eu vou ficar aqui? Não, não Não vou ficar aqui, não Eles tomaram a entrada lá, porra Alguém, alguém, alguém Pô, vamos pegar aquela viatura Foda-se, mano Deixa eles a pé nessa, porra Ninguém tem o pé Eu pego Eu pego a viatura Tem que ter coragem, irmão Vai, tem que ter coragem Vai, paraí Vai, vai, mano Pra cá do caralho Tá, a gente deixou a polícia a pé, irmão Tem alguém viva aí? Bora, bora Tá, tá, vocês estão onde? Tô escondido Tô escondido? Atira Vários tem vários Amexão nós É, já foi A viatura Ah, que merda Furou o pneu Furou o pneu Só vê que me pega Onde você tá? Sentido central? É, vem, vem Aquela mesma reta Não, volta Aquela mesma reta Que tava o carro Só vem Tá, tá É, tá Vem cá, vem cá Vem cá, vira esquerda Esquerda Não tem como a gente fazer nada Com duas pistolas Porra Caralho, velho Mas tanto lugar Pro cara da fuga Ele vai pra um estacionamento vermelho Isso aqui, pariu Esse aqui ia ter alguma coisa Dentro da viatura Não tem nada Oh, tá bem aí, John Que isso, cara Você quer tentar ali? Não sei nem se tem gente ali, porra É, então É, também não Ah, porra, é um touro, velho O cara tá estranho ali Alô Calma aí, calma aí, calma aí Aonde vocês estão? Rádio, setão Qual o lugar da rua que tá dando tiro? Pró de hospital Pé do hospital Os cara tá lá pé do hospital Trocando tiro Quem, quem? O Jeff e o... Vai pro Sabra, vai pro Sabra? E o trouxa do... Porra que eles tão trocando tiro lá, irmão O que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Tá pedindo de ajuda? Pode vir, pode vir se quiser Tá só nós dois Tá, tá É duas PT a mais se a gente pegar os caras, velho Tá, a gente tá indo aí Esse carro aí, esse carro aí, cuta Não, tô só Só troquei de rádio, olha Olha esse carro, irmão Olha esse carro, irmão Que isso, velho Olha esse touro, velho O cara achou mesmo que a gente ia parar Ó, você tá vendo ele? Tá vendo ele ali, ó De branco, de branco Tá indo aí, tá indo aí Demorou um pouquinho, mas aí vai Que isso? Ah, caralho Ah, caralho Que porra é aquela, velho Você conseguiu ver isso aí? Eu vi, velho Você viu isso aí, irmão Caralho Cara, ele entrou na curva mil ali, velho Quer ver que ele superou o meu perevinho Eu tô sangrando muito, patrão Pô, a gente tá indo aí, mano Tá na rodovia Tá, tá, tá Vem, vem, vem É pra pro lado esquerdo do hospital Na hora que você tiver e vir no sentido do hospital Vai pro lado esquerdo Demorou, demorou Ah, tem um, o outro tá sangrando também que nem eu Tá, tá, a gente tá chegando, calma Sangrando que nem eu Esconde, se esconde e fica pegando a visão dele Não, eu tô sem vida, tô sem vida Tô sangrando muito, cara Tá muito grave, muito grave Meu Deus do céu Tá, ele ainda não foi pro carro Ele ainda tá escondido na casa aqui Você tem que falar pra mim qual é a casa Se for pra desmaiar, desmaia na rua Qual casa, qual casa Não foi escondido, não Sentindo o ojo de roupa Vai sentindo o ojo de roupa Tu vai ver um carro desolgado no meio da rua É o carro dele Aí do outro lado da rua vai tá eu caindo Tá, então é nessa rua aqui mesmo Vai, vai, vai Tá, ele tá indo, tá indo Tá, tá, tá Chegou um carro aqui, uma moto E aí, quem, quem, quem? Não é nosso Não é vocês? É bem deles Fudeu Ah, não Não é nós, não Não é nós Chegaram, chegaram aqui Chegaram aqui, chegaram aqui Não é nós Não é nós Vamos chegar aí, mas não é nós Tá, chegou Os B.O. estão espalhados Os B.O. estão espalhados Tô precisando de ajuda aí Tá, vai Na lojinha aqui perto do hospital Tá chegando Boa, boa, boa A gente tá chegando, calma Calma, calma, calma A gente tá chegando 10 segundos 10 segundos Caveira, a gente vai ficar aqui Para aqui A gente vai subir a montanha, tá Tá, mas a gente não sabe Para, é aqui na frente É não, patrão É mais na frente O que é isso? Olha aqui Olha o carro aí, irmão Vamos ver se a gente vê alguém, patrão Não vamos arriscar não Aonde, irmão? Passamos pelo carro Passamos pelo carro Não vimos tiro Não vimos nada Aqui na esquerda Aqui na esquerda Aqui na esquerda, ó Corra, porra Vi, 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 vi Vi caído, vi caído Vi caído Olha lá o tanto, gente Vai ter que pegar aí Lá, 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 patrão Aonde? Você vai tentar trocar lá Lá, 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 na frente Eu não tô vendo, porra Tá, tá, tá Olha ali na frente, ali, à direitão Tá vendo? Lá, lá, lá Vou pegar Vou pegar Vai pegar? Por que aquele cara não morreu, cara? Como isso? Matei um Caveira, como que o cara não morre, mano? Você tem tanto tiro, velho Morreu, patrão Fugiu de moto Fugiu de moto Fugiu de moto Fugiu de moto, vem Você fugiu? Ele fugiu de moto Tem corpo Vamos pegar Calma aí Os caras lá da moto Vai, pega Pega aí, pega aí Vamos ganhar o que tem aqui Pega, pega, pega tudo Onde você está, patrão? Aqui, depois do hospital Vem É... Depois da loja de roupa, tá ligado? Vem rápido Moro Caveira, cadê tu? Só eu chegando de moto Tá, vem, vem, me dá cobertura aqui, porra Tô ouvindo, tô ouvindo atrás de nosso carro Calma, calma Pode ser nós, hein? Polícia chegou, irmão Polícia chegou também Caralho Aí, sai Aí, aí, vem, vem Patrão, cadê a moto? Aqui, polícia Vai, 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 vai Tá correndo atrás do humano Tá correndo atrás do humano Vem embora, vem embora, vem embora Já peguei, já peguei já E esse idiota aqui A polícia vem pra cá, porra Revista, revista, patrão Revista, revista Revista, revista Tem revolta Fala alto, porra Fala alto, caralho Você tá falando baixo Não, qualquer coisa você para aí Vai, 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 vai Qualquer coisa eu me de pé, irmão É isso Nada, depois eu vou ficar aqui Eu vou dar é bala Ah, não vai ganhar essas armas aqui, tá doido? Ah, já peguei aqui Eu não consegui avistar os outros lá, não Falta um É vocês que estão andando fogo da rota? Não, não, não Isso aí é os bandidos que tem que morrer A gente tá parado aqui na loja de roupa Vem, loja de roupa e segue reto Você vai ver nós aqui Esse aí eu já peguei Esse aí já peguei Tá, já foi? Já foi Esse ali da frente também Agora é hora de ir embora É isso, caralho Três armas Peguei mais uma Três armas Então não tá com quatro armas Tá aqui, a loja de roupa Ele tá voltando pra favela, hein Porra, ganha mais Tem umas armas de volta, pelo menos Aí, ó Esse aqui é o amigo? Passou por nós? Passou por nós? Aqui, é nós aqui É nós aqui Tem uma moto atrás de você aí É eu, eu É nós também Volta, volta, volta Da curva com nós Vem, 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 vem Nossa Alguém pulou aqui, irmão Puleu? Puleu, volta, 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 patrão O que? Ativou você? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tem uma mina aqui, irmão Caiu aqui, irmão Pega, pega, pega Vai, pode ir Tá aqui, tá de boa aqui Vai Acabou a bala? Acabou, peraí Pode ficar de boa Tô atrás, vai Tá acertando, acertou Boa, caralho Voltou? Vai ali, vai Acertou, acertou, acertou Vai morrer com a média Morreu Vai querer pegar ele? Porque acho que a polícia vai vir pra cá É, mas eu não meto Vai, vai, vai Vai E o corpo dele tá saindo som, hein Cuidado aí Pega, pega, porra Pega Tô tentando, tô tentando Fecha a boca, louca Acho que tem que finalizar ele, né Troma aí Troma na mão É, morreu porra de ligada Vai, vai, vai Já é, já é Já morreu Pegamos mais um aqui, hein Mais uma arma pra nós Ele veio pra dar ajuda Mais uma arma pra nós Boa, boa Falei, caralho Cinco armas, irmão Cinco armas, puta Pegamos cinco 38 já, irmão Vamos voltar pra favela Vamos voltar pela ponte madeira Ou de ferro De ferro, de ferro Vem com nós A gente tá passando pela praia, mano Pela praia, tá ligado A gente vai por baixo Tá ligado Vai tudo reto aqui Meu amigo Mano, você tem que ver, mano Eu acertei uns oito ou dez tiros no cara, irmão Eu não entendi, irmão Olha o tanto de bala que eu acertei no malu Você é louco, velho Essa arma aqui é da polícia, tá? Que eu tô bereta Não pegou arma de polícia, irmão Boa, boa Aqui, ó Esse último foi bereta? Ó, esse último meu foi de bereta É o seguinte Eu tô com uma glock e uma bereta equipada, certo? Nós tem duas 38 e uma glock na mochila Mais de 150 mil 150 mil, droga, água pra caralho Cachorro quente, irmão Festa na favela Deixa eu ver se tem dinheiro na mão, irmão 13 mil e 800 na mão É isso É isso Ué, mano, eu vi os caras de costa É ruim que não, hein? Caralho, eu tinha dinheiro e arma Não voltou pra lá pra trocar tiro ainda, velho É ruim que não É isso, porra Caralho, mas até agora eu tenho que ver Que colete aquele cara tá usando, tio Aquele que meteu o pé aqui e se foda, tá ligado, irmão? O negócio era ganhar as armas lá Olha lá Olha lá Olha lá Rotan Rotan tá indo pra aí, mano Cuidado com a viatura que tombou ali, hein? Cuidado com a viatura que tombou, hein? Tá ligado? Mas acho que já foi tudo no hospital, mano Acho que já foi, irmão Estamos chegando aqui na favela Vocês estão onde? Estamos passando a mecânica Boa, boa Cuidado que tem um carro preto indo pra aí Caralhos Nossa, também foi A bala bateu na minha barriga aqui No colete da barriga, velho Será que tá de boa, irmão? Socorro Nossa O que que foi? O que? O que? O pai voou muito alto, irmão Bateram de frente na moto dele aqui, irmão O que que eu acabei de falar, mano? Paiinho? Sei lá quem é que voou aqui, irmão O que eu voou? Eu falei que tinha um carro indo pra aí ainda, hein, né? Bateu numa moto, irmão Mas era quebrada esse mano aí? Caralho, ele caiu do outro lado do arame parpado aqui, irmão Duas coques Uma beireta Dois revolvers Caralho Munição Munição Tá, porra Isso É isso, caralho Caralho Ai, pagodeiro Como é fácil dar tiro, pagodeiro Viu? Vai pra rua Volta com oito revolvers, porra Oito Oito Oito, irmão Caralho, lucrou, então Porra Mano, você tem ideia Acertei oito balas no cara O cara não morreu Você acredita nisso? Não sei nem o que aconteceu Caralho, velho O seu cara tá meio machucado, mano E minha barriga, como é que tá? Tá com um pouquinho de sangue ali, velho Não, eu não tô vendo nada não Pra mim, você só tá com o seu tanque ensarado Ah, muito obrigado, mano É porque é assim mesmo, tá ligado? A gente malha pra caralho É pra fazer isso mesmo, entendeu? Ô, Rui, onde você tá, Rui? Entendeu, entendeu Vai não trocar de volta Ué, mas a troca já acabou Não posso participar, não? Tá, parada é que, né? Você só chega quando acaba, né? Pô, é foda A gente foi pra rua aí Pô, os caras ajudam aqui, ajudam aqui Fomos ajudar, pô Você não tava aí Mas matou todo mundo Não saiu nenhum Viu pra nós Ah, pô, o cara chegou mais uns carros e moto Ainda ele deitou uns dois ou três ainda, velho Machucado Aí eu fui revistar um cara lá e peguei a armadilha Sabe o que tinha? Uma munição, fi Faltou uma munição pra acabar dele Meu Deus do céu Não é qual é a troca de você usar mais de três munição pra matar três? Exatamente Isso aí já é outro nível, tá ligado? Os caras é tipo 007 Você matou quantos? Eu matei uns doze, quinze Doze? Opa, tá matando quase É sinistro, tá ligado, velho? Mas é sinistro, pô Agora É tipo Highlander, tá ligado, velho? Só que não vai pro hospital não Tá cheio de polícia lá, tá ligado? Aí, aí, aí Que eu vou pra lá mesmo Matar lá Mas de crema Os caras que a gente meteu bala Acho que ele tava meio machucado Foi pro hospital E tem que chamar o ele O Pirele O Vilecó Mas de crema Depois a gente foi atrás de um cara Que veio de moto, mano O Caveira começou a meter bala Meteu bala E matou ele Meu Deus do céu Mas o Caveira matou? Matou É difícil ele matar alguém Que bicho é ruim de dedo, hein, velho Porra Que milagre É foda, é foda Não é assim, hein? O Caveira, pelo visto Antigamente, aí era só tanque de guerra Jogar ele na frente, ele vai É foda, é foda Tem que ser lindo de frente, né? Tem, tem Tem que servir de escudo Pior ainda É um idiota que vai dar fuga E vai pra cima de uma porra De um estacionamento Querendo ajuda ainda Esse aí Aí a polícia fecha a entrada de baixo E a de trás Como é que você vai entrar de pistola Pra ajudar? De helicópter, né? É, mas aí que tal? O motorista do L também Tava nessa porra aí Eu também dirijo helicóptero, mano Aí é foda, mano Tá de boa Mas depois a gente vai lá E solta ele da cadeia Que é o importante Que importa, né? Que merda de carro é aquele ali, velho? Que isso, velho? Oxi É o Paine, eu acho Vamos lá É o Paine O Paine falou que comprou um carro Comprou não Ele juntou peças de carro E botou naquilo ali, né? Ué, Paine Que merda é essa, cara? Olha o carro da corrida mortal, mano Caralho É Paine, é massa, mano É resistente ele, Paine? Fiz o teste de fogo Ele saiu Muito resistente? Não fala não Pera aí Vixe Que isso, velho? Por isso que ele ia me derrubar, mano Eu quero ver se é resistente Ai, caralho É resistente Pega um carro aí, mano Pega um carro aí, mano Pega um carro aí, mano Carrinho sinistro, hein? Eita, porra Essa porta tá quebrada Essa desgrama, velho Carro lixo Que não fecha a porta Mas você fecha a porta Sem encostar nela Você é o bichão mesmo, hein? Pô, você tá com as duas mãos na arma De boa Então, joga Joga no 0203 aí pra mim É que a gente tá indefinido aí Se ficou 0203, entendeu? Perfeito Às vezes fica 03 Mas aí volta e fica 02 de novo Rapaz, eu te liguei na rádio do colírio, não? Aí Só jogar aí Só mandar um pique Então o valor que tu quiser apostar 10 mil, 10 mil Perfeito Tá de boa, tá de boa Paga aí, paga aí, alguém? Eu pago, patrão Aí, aí, paga aí, paga aí, pô Tem que pagar, ó, caralho